Ele já montou em dois touros e tem duas paradas Ele vem de Guzou no dia paulista, leva o touro índio do Paulo Emílio Seu não vai morar no índio do Paulo Emílio, é touro que gira ali Já deu breque, entrou na direita, mandou o braço, balanço tá legal Vamos começar com parada, tem montada boa, pode pular fora daí Henrique Moraes, começou a semifinal, Roseta É, e começa bem, Newton Batista vem atravessando uma série de fase em sua carreira Esse ano foi finalista da etapa de Valparaíso E olha a imagem agora, a grua do Atlantis mostra o posicionamento do cowboy sobre o touro Faz o movimento sempre que o touro exige, o touro joga a cabeça, ele joga o corpo Movimento tranquilo, correto, fez a parte dele, vem nota, 89.25